E aí galera, aqui é o David. Já deixa o like aqui embaixo pra fortalecer aqui o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. O oceano é realmente um lugar cheio de mistérios, mas é estranho pensar que coisas paranormais aconteceriam debaixo d'água. Infelizmente isso já foi possível e até hoje não existe uma explicação lógica sobre o que aconteceu com estes submarinos. No vídeo de hoje eu vou te mostrar mistérios estranhos sobre alguns submarinos que não tiveram um bom fim. Submarino Amaldiçoado Existem tantas histórias e tragédias rondando o submarino alemão UB-65, que é mais do que certo o nome adotado depois de sua última missão. Mas as maldições começaram antes mesmo do submarino ser jogado ao mar. O UB-65 fez parte de uma flotilha de 105 submarinos alemães que participaram da Primeira Guerra Mundial. Contudo, diferente dos outros, o UB-65 começou a dar problemas ainda no seu período de construção, quando um trabalhador foi esmagado por uma viga depois que as âncoras se romperam. Já no ano de 1917, quando fazia sua missão inaugural, três tripulantes morreram na casa de máquinas. Tudo indicava que eles conseguiriam sair do local antes mesmo do que eles ficaram. Mas até hoje, não se sabe por que eles ficaram. Algum tempo depois, o Capitão Martin ordenou que todos fechassem as escotilhas para poderem submergir. Contudo, um dos tripulantes não obedeceu ao capitão e simplesmente se jogou nas hélices do submarino. E sério, pessoal, eles precisaram seguir a viagem, mesmo com um homem a menos a bordo, pois estavam no meio de uma missão. Infelizmente, essa não foi a pior parte da história do Capitão Martin, pois após terem submergido, o submarino simplesmente despencou até o fundo do oceano e lá eles permaneceram por mais 12 horas. Quando estavam quase sem oxigênio e esperanças, o submarino simplesmente voltou a funcionar e eles conseguiram retornar para a superfície. Ainda assim, dois homens morreram por conta de danos pulmonares. Os tripulantes foram contra retornar ao submarino, mas foi acertado em tribunal que todos iriam participar de uma última missão, que acabou em uma fatalidade. Quando estavam em alto mar, o submarino alemão se chocou com um outro americano e simplesmente explodiu, sem razão aparente. Até os dias atuais, não se sabe ao certo quais foram as motivações de alguns tripulantes que escolheram ou o que exatamente aconteceu com o submarino para ele ter falhado tantas vezes. Submarino vs Monstro Marinho Após o fim da Primeira Guerra Mundial, o capitão de um dos submarinos alemães, o U-28M, deixou seu relato sobre um acontecimento que ele nunca entendeu ao certo que viu, mas que o aterrorizou por muitos anos. No ano de 1915, o capitão e seus tripulantes estavam em alto mar, quando de repente avistaram o cargueiro britânico a vapor, que estava carregado de veículos de guerra que seriam utilizados contra os alemães. Mais do que rapidamente, o capitão ordenou que o seu torpedo fosse disparado contra o cargueiro. A mira foi certeira e um buraco enorme foi aberto no navio, que afundou tão rapidamente que os 61 tripulantes nem puderam ver o que aconteceu. Cerca de 30 segundos depois de afundar, ocorreu uma explosão subaquática enorme que jogou destroços do submarino alemão, que acabou sofrendo alguns danos com a explosão. O mais estranho de tudo não era o fato dos britânicos estarem carregando explosivos na embarcação, mas sim o que eles viram saindo do meio dos escombros. O animal gigantesco se assemelhava muito com um crocodilo, e segundo os relatos do próprio capitão, ele possuía uma cabeça triangular, patas curtas e cerca de 20 metros de comprimento. O suposto crocodilo, mesmo em seus momentos finais de vida, conseguiu aterrorizar a tripulação que estava em choque assistindo aquela cena. Contudo, ele simplesmente afundou com o restante do navio, e não se teve mais notícias sobre nenhum animal parecido. USS Trepung É bastante comum pensar que os aviões são os mais próximos de terem contato com os extraterrestres, ou talvez as pessoas em terra, né? Mas quem diria que um submarino seria capaz de avistar um OVNI? No ano de 1971, o submarino estava em uma missão entre a Islândia e a Noruega, e o capitão John decidiu olhar pelo periscópio para ter uma ideia de sua localização e o que estava acontecendo ali ao seu redor. Quando estava terminando a sua visualização, ele detectou um objeto muito estranho em forma de cilindro planando em cima da água. Ele prontamente saiu do periscópio e pegou uma câmera fotográfica. O fato não acabou vindo a público, mas sabemos que desde 1986 esses objetos cilíndricos e voadores estão cada vez mais presentes nos oceanos, e as pessoas estão se perguntando quando o contato se iniciará, hein? O USS é um submarino estadunidense que participou da Segunda Guerra Mundial e sobreviveu para contar essa história. Durante muito tempo, ele participou de uma exposição no Parque Seal World, que fica em Galveston, mas foi atingido pelo furacão Wick em 2008 e ficou fortemente destruído. Contudo, antes de sua destruição, centenas de pessoas que passavam pelo submarino alegaram ouvir vozes e ruídos estranhos enquanto andavam pela cabine. Por isso, o especialista paranormal Richard Smith decidiu fazer uma investigação minuciosa naquele local. Ele entrou dentro do submarino sozinho, unido apenas de sua câmera com um sensor infravermelho e um microfone. Bom, não havia se passado nem dois minutos que ele havia entrado lá dentro, e começou a ouvir muitos ruídos estranhos. Quando ele estava dentro da cabine, pôde ouvir com clareza uma pessoa resmungando o nome de Frank e dizendo que havia se atirado. Ele concluiu na sua investigação que um dos tripulantes do submarino havia se suicidado pulando da escotilha e nunca havia se perdoado por isso. Meio teoria da conspiração, né? Mas é a história que a gente sabe. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal pra vocês. Espero que tenham gostado. Eu curto muito fazer esses vídeos de animais marinhos, criaturas marinhas, tudo mais pra vocês. Deixa o like no vídeo. Não esquece, pessoal. Eu tô vendo que vocês estão assistindo os vídeos, mas não tão deixando o like. É fácil. O YouTube vai entender que você quer receber os vídeos quando você deixa o like. Beleza? Deixa o like pra fortalecer aqui o crescimento. Se inscreve se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo, galera, aqui do canal Universo Curioso. Universo Curioso E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera.